Música Sociedade Civil considera político-sira, executa orçamento, periodo de lixo, ba-salário-vencimento, do que desenvolvimento. Diretor-executivo Ajar, José Luiz de Oliveira Ratetem, político-sira, baracleu-halo-regras, benefício deit-basira-ne-an-racic, do que povo-quic. Tambane, compete atorretan salário, hanesan presidente da república, maibé povo continua morisquiag. Tambane, sociedade civil nehusu-subacac, atubucatuir, rode investiga didiag, rode amenos injustiça nebelau entre o cunan-sira, o povo-quic e a Timor-Leste. A gastar ele temo aqui salário-vencimento. Salário-vencimento. Ita, ita, selo, ema, ema funcional barbara, ema assessor barbara, incluímos, va a ser empresa pública sernei, sir agorne, rame rame, o institución pública sernei, sir agorne, rame rame, o tutu, atribui salário neve, que, hale san presidente da república, ne lamentável teves, incluí pedagermos agorne, sir salário, o presidente da república, e, sir salário, o serviço, ita, 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 sim, titular organ do estado balu, e, sir agorne, e, sir agorne, e, sir agorne, e, sir agorne, anti burguesi e, sir agarne, a dit Después Express TER Abbottalya, e, sir agorne, . sebb e, sir agorne, azundicat, sir agorne, e, sir agorne, i, sir agorne, abus layered dev beded emati, e, sir agorne, e, sir agorne politica, a qui aux benéficiet, e, sir agorne, e, sir agorne, sire agorne, sir agorne, e, sir agorne, Mas isso não acontece. Então, no domínio político, mas o gasto de um alimento, o alimento é muito mais, enquanto ele manda um alimento. Então, se o alimento é muito mais, o alimento é mais muito mais. Isso não acontece. E a Tinanrua Icusne, governo aloca orçamento e orçamento geral estado ba categoria salário-vencimento, Hamutuk, Tocom, Atos, Tuaresim. E orçamento geral estado Tinanrua, Runuluracim, Idan, ouçam ba categoria salário-vencimento a 15% Nenuluracim, compara o categoria selo-caneção-benserviço, capital menor, no Liliu Capital Desenvolvimento, nebeato contribui lo que campo-trabalho batimoruan atinge 10% Nenuluracim. Fátima Pereira, Adérito Simenas, GMN.